E uma peça premiada do autor Gualdino Calisto. Engraçada? Sarcástica? Diretamente do Clube CIB, Clube Israelita Brasileiro, Cida Moraes fez uma matéria inédita. Hoje Cida Moraes invade aqui o Clube CIB com uma leitura dramatizada chamada Tomando Chá nas Tardes de Outono. Vamos saber do que se trata? Vamos, vem comigo. A gente vai fazer uma invasão aqui. Noc, 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 noc. Ai, será que tem chá? Menina, é muita gente tomando chá aqui. Tudo bem? Tudo bem, Leandr? Tudo bem, você? Me conta esse espetáculo de hoje, essa leitura dramatizada. Ah, é uma leitura com um texto maravilhoso de Gualdino Calisto, não é? E nós estamos aqui, eu acho que todo mundo muito satisfeito de ter sido convidados para fazer essa leitura aqui no CIB. Olha, mas você faz, qual é o papel? Eu faço a Greta. E você? Eu faço a irmã dela, Julieta. A gente briga pra caramba. Você já viu a irmã que não briga? É, eu também não. No fundo, no fundo nos amamos. É, exatamente. Lá no fundo! Lá no fim do túnel. Então vamos aqui, vamos aqui, Betoinha aqui, essas duas aqui, ó. Bom, eu não sei porquê, mas eu tô sentindo, você trabalha na casa? É, eu sou a Maria. Bem, se a Olga não quer que eu fique para servila, então eu vou sair. Tira, mas que Maria chiquinha. Olha, que bafo! Que bafo! E você é quem, Luciana? Eu sou a Renara, acompanhante da Olga. Ele é tão limoso. As folhas das árvores estão caindo. Já estamos no outono. Mais outono que eu tenho que viver. Apesar dos outonos que eu já sobrevivi, neste meu inferno. Eu e a Maria estamos trabalhadoras da casa, onde damos toda assistência pra ela. Peraí, cadê a Olga, gente? A Olga sempre. Cadê? Ela se esconde. Olha a Olga. Debaixei, tia. Mas o que foi a Olga, querida? A Olga, that's me. Bom, a Olga é um presente que ele me deu, né? Nós já tínhamos... Ele, vamos lembrar o nome dele, que é o Gaudí. Calisto. Nós tínhamos, já lido essa peça, todo elenco masculino, né? Foi no Satéad e teve um outro efeito. Hoje vai ser um elenco mais feminino. O único que permaneceu no personagem, como personagem feminino, fui eu. Ele me convidou. E eu achei legal essa mistura, né? Jogou no liquidificador, foi um outro tipo de mistura. Nós tivemos já o Loeffler. O outro elenco era, sim, sui generis, porque eram todos descendentes de grandes atores, comediantes. O Loeffler era o... é, né? O neto do Oscarito. O Pratinha é o filho do grande Otelo. E o diretor era o neto da Bibi Ferreira. Olha que loucura. Que é o Procopio, nosso amigo João Procopio. Então, hoje estamos fazendo essa experiência aqui. Quem sabe se a gente monta, né? Se ele conserva eu no personagem ou não, não sei. As atrizes são excelentes. Os atores também eram. E o Cib, em nome do Miro, abriu as portas para esse lançamento, esse relançamento dessa leitura, que é muito forte. É para se pensar o texto. Às vezes parece engraçado, mas não é não. Como a gente deve lidar, né? Com as pessoas mais idosas, mais adultas, né? Porque tem esse relacionamento mãe e filha. Então, é uma festa de aniversário, gente. Que tudo pode acontecer ou não aconteceu. Só pode ser a imaginação dessa Olga. É um desafio para mim, né? Que já estou fazendo... Agora vou fazer a Liz Regina no Teatro Princesa Isabel. Vamos estrear dia 9. Que é memória de Liz Regina, com Beth Guilha e banda. E lá eu vou representar ela mesmo. Vou fazer o... Sou a segunda mulher da minha vida. Acho que obrigada e olha, merda para vocês. Obrigado, gente. Gente de Carioca é sempre presente, antes de todos. Pensou? A gente já chegou. Não troca de canal, não. Porque canal 6 da NET é um must. Principalmente com gente de Carioca. Assiste, tá? De sexta para sábado, sempre meia-noite. Se você está cansado, liga a televisão. Se você vai sair, liga a televisão. Se você está chegando, liga a televisão. Porque com certeza você não vai ver violência. Você vai ver alegria, arte e entretenimento. Gualdino Calisto. Escritor, ator. Enfim, ele vai... É tanta função que acaba que, né? Você até se perde porque vai ter perdido o peso. Porque tanta emoção, tanta ação. Conta para a gente hoje. Como é que é tomando chá nas tardes de outono? Como é que surgiu essa ideia? Olha, essa ideia surgiu de uma amiga minha aqui do clube da hidroginástica, chamada Olga Vigne. Ela me contou a história dela. Ela já é uma senhora com 90 anos, com duas filhas, uma com 70 e outra com 65. E ela ficava muito triste porque as filhas buscavam o carinho da mãe. E a mãe, de aquela idade, estava querendo receber o carinho das filhas. Então, era uma troca de carinhos. Aí, ela me contou algumas histórias. Então, eu, dentro do meu universo de fantasia, eu escrevi, então, tomando chá nas tardes de outono, em que Fernando Resch fará a Olga, Leda fará a Greta, uma mulher muito evoluída, que casou seis vezes, depois ela vai dar a biografia dos seus seis maridos, que vocês vão dar boas risadas. Julieta é casada com um político de Brasília, talvez seja até do Lava Jato, nós não sabemos, com as duas criadas. E a história é o seguinte, Olga, ela é uma mulher muito só, muito solitária. Então, ela vive no seu mundo de fantasia. Então, a história é o seguinte, no final a gente pergunta, as filhas são verdadeiras ou é a fantasia de Olga? Uma das filhas é adotada. Será que as filhas são adotadas ou a Olga, que é a mãe postiça? Então, os dramas, fala sobre a solidão de uma senhora de 90 anos, que ela convive com duas serviçais, Maria, que é a cozinheira, e a Renara, que é a sua acompanhante. Tanto é que, no final, ela diz nos poemas que ela diz assim, hoje eu pago a pessoas estranhas para me fazerem companhia. Estou feliz porque Julieta veio. E ficaria mais feliz ainda se vocês falassem com duas pessoas normais. Parecem duas adolescentes. É, olha, Olga, trouxe-me um presente. Que maravilha! Adoro biografias, principalmente esta, sabe? Que é da misteriosa Greta Garbo. Como seu pai adorava essa atriz, foi um verdadeiro mito. E, enfim, o Fernando Resto está ótimo, vocês vão se emocionar com ele, vocês vão rir, vocês vão chorar, vocês vão xingar. Enfim, é uma coisa fantástica. Ai, gente, estou louca para ver. A gente carioca sempre levando para vocês o que acontece nessa cidade maravilhosa. Porque, para mim, eu confio no Rio, ainda é maravilhoso, não é? Isso é verdade. Todos nós confiamos no Rio, apesar de nós estarmos vivendo essa catástrofe, né? Mas nós vamos sair dessa e acredito que a Olga vai dar uma lição de moral para todos esses políticos lá de Brasília, que, inclusive, uma das filhas é casada com um senador em Brasília e vai fazer algumas revelações. Abafa! Não conta! Não vou contar, não vou contar, não vou contar. E vocês vão rir muito, vocês vão se emocionar, vocês vão, enfim, se encantar com a pureza, com a agressividade, com a incerteza, com a verdade de Olga. Inclusive, tem um poema que ela declama, que eu gosto muito, que ela diz o seguinte. Tenho que botar meu óculos, porque já estou velhinho e não estou igual a Olga, não. Então, tem um poema que diz assim. Um dia, uma tarde, um outono, uma quimera, um sonho, uma vida, uma lágrima, um rio, uma fonte, um barco que vai sem destino, um marinheiro que fica no cais, a saudade que ficou no meu peito, a dor que não cicatriza mais. Isto são poemas da Olga, que ela faz, partida em sete. E é o que eu tenho para dizer, e vamos aguardar agora a nossa leitura, que vocês vão assistir. O reconhecimento, eu dei de um exemplar muito antigo, uma edição rara, que não existe mais. É uma realidade achada no lixo. Para quem tem o nome de Julieta, é uma grande homenagem, não acha, Olga? O livro é uma relíquia, mas a intenção de Julieta qual foi? A de me agredir, Olga. Oi, Gilberto, pega-pega, te diz alguma coisa? Ah, claro, pega tudo. Eu sou um cara que adoro pegar. É comigo mesmo. E estamos pegando geral lá, muito felizes, porque é uma novela muito engraçada, muito sadia. Hoje em dia a gente vê coisas aí violentas. Pega-pega é muito divertido trabalhar naquele hotel. E eu sou um cara, sou mais antigo funcionário do hotel. Mando, brigo com todo mundo, xingo com todo mundo, enfim. Estou muito feliz de poder participar de pega-pega. Gilberto, hoje você vai estar aqui representando o nosso grupo todo, né? Que vai ouvir a leitura dramatizada do Galdino Calixto. Conta pra gente, você já viu esse espetáculo antes? Essa leitura antes? Eu não vi, mas o Galdino acabou de me informar que ele tinha falado alguns, alguns meses atrás, que eu ia dirigir uma peça dele. Ele hoje está me avisando aqui a dois minutos, era essa que você ia dirigir. Mas você está sem tempo e tal, fica pra próxima. Então, eu vou agora vir aqui com o máximo prazer, aqui na minha casa, que é o CIB, onde eu estou aqui diariamente, vir aqui assistir esse belo espetáculo. E poder cumprimentar esse elenco maravilhoso, todos os amigos nossos e todos os talentosos. e a gente acredita que vamos nos deliciar com uma peça muito boa. Beijo. E beijo pra eles também. Pra vocês também. E beijo pra eles também. E aí E aí Amém. 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 Esse é meu rio. Esse é meu rio. E assim chegamos ao final. Semana que vem tem mais, hein? Lembre-se, sempre sextas-feiras, à meia-noite, TVC Canal 6 da NET. Um programa inédito. Eu e Cisa Moraes batendo em todas as portas, colunáveis, emocionante, alegres, estaremos lá. Mas antes de acabar, eu quero recomendar um espetáculo. A trajetória dessa grande atriz, Bibi Ferreira, no teatro Oi Casa Grande. Show, variedades, tudo que essa mulher incrível passou, que trabalha até hoje cantando. Bibi Ferreira, aos 95 anos de idade, é um exemplo para nós mais jovens. Com ela, ela nos dá força de continuar nessa cultura tão difícil como está o nosso país. Bibi Ferreira, parabéns por você existir. Bibi Ferreira, parabéns pela sua trajetória, pela sua vida artística. Parabéns. Você é uma guerreira. Bibi Ferreira, você é gente carioca com muita honra. Obrigada. Obrigada.